Você que sabe o novo Messi tá na casa Mas não tô sozinho Eu tô com... Abdel Hehehe What you do novo Messi? Um beijo Invejoso Tá amarrado Chico Lumense Tô com a tropa E a dois pais Eu agradeço Eu agradeço E para os que foram Que a terra cê já levou peso Aí tá ué Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Peguei no game e virei no avesso Deve ter erro mau vocabulário Migas não tão a entender como eu faço Acho que tô a cantar ao contrário Os vossos damas me chamam ordinário E a vossa e babies querem o preto caro Ai meu dama confundiu com o Rodrigo Porque eu sou bom ponta e tenho um bom faro Não sei se acelero ou travo Tenho conta que o frio eu também paro Não existe em nada e hoje eu tenho um pouco Não tem como um gajo virar escravo Eu trouxe a rua pro beat Minha label pai é meu shit Ai vezes eu também já não me entendo Tô bem distraído sem hit Não há limite Não sabe cala bro Vale mas dorme na sala bro Um gajo só faz pouco fala bro Tua dama já dá meu piscarejo E o nigga tá fresco seu da geladeira E elas dizem que meterá O puto trava o meu sucesso É tipo tapar o soco uma peneira Invejoso Tá marat Eu sou um fenômeno galáctico com o Zidane, Peca e o Figo Não é pedido mas quero bitches, better and moody comigo e também com os meus migos Eu castigo, eu persigo, dinheiro tipo gajo é meu inimigo E os meus sonhos parecem ter redes sociais pela maneira como lhes sigo Novinha quer tabolem, finge que é pino e quer que a minha bola lhe derrube Saiba muito bem que o nigga playa quer vestir a camisola do meu clube Tenho treino maculoso, treino nova vida, só falta ter três no quilamba Que esse é meu pincho, já estás na grelha, gostas de chupar, mas só quero que lambas Heira, ouve, nenhum passo meu é dado com teu pé, ganha contra mim, estás a gastar tua fé Não venhas com conversa pra boi dormir, porque o boi toma reto e mistura café Ria a boi de tempo e quer casilhas, Deus do meu comando e o teu nem tem pilhas Me seguiré da paz, o maior com a perna, não aconselho, vai só rasgar a virilha Invejoso, tá amarrado, cinco lumens Tô com a tropa e a dois pais, eu agradeço E para os que foram, que a terra cê já levou peso Tá matado, tá matado Invejoso, tá amarrado, cinco lumens Tô com a tropa e a dois pais, eu agradeço E para os que foram, que a terra cê já levou peso Ai, mamãe, tá matado, tá matado, tá matado